Confira nesse vídeo todas as novelas que a atriz Patrícia França fez até hoje. Seu nome completo é Patrícia Monteiro de Oliveira França, mais conhecida como Patrícia França. Ela é atriz e empresária. Nasceu em Recife, Pernambuco no dia 28 de setembro de 1971. Atualmente a atriz tem 51 anos. A atriz foi casada com o ator Ilha São Paulo entre 1995 a 1997 e com o analista de sistema Paulo Lins entre 1999 a 2006, sendo este o pai de sua primeira filha Fernanda. Ela é casada desde 2008 com o empresário Wagner Pontes, com quem teve o seu segundo filho Gabriel. Iniciou sua carreira artística ainda criança em sua cidade natal, onde ganhou vários prêmios, principalmente quando fez a peça A V Estrelas. Depois veio para o Rio de Janeiro e entrou para a Rede Globo e se tornou conhecida no grande sucesso de 1993, quando fez a sua estreia na novela Tereza Batista. E daí para cá fez várias novelas de grandes sucessos. E um dos seus principais sucessos foi quando fez a novela Renascer no Papel de Santinha. Depois, em 2004, Patrícia França passou para a TV Record e fez A Escrava Esaura, Prova de Amor, Luz do Sol, Poder Paralelo e em 2021 fez a novela Gênesis. Se você também curte o trabalho dessa atriz, deixa nos comentários qual foi a novela que você assistiu em que ela fez o melhor personagem. Muito obrigada e agora vamos conferir todas as novelas que ela fez, relembrar os seus principais personagens. Sua estreia foi na minissérie Tereza Batista no ano de 1992, no personagem de Tereza Batista. E em 1993 fez a novela Renascer, Maria Santa, a Santinha. Em 1993 fez o personagem de Cláudia Liz em Sonho Meu. Em 1999 fez a novela O Fim do Mundo, no personagem de Lucilene Barbosa. Em 1996, ela fez a novela Salsa e Merengue, no personagem de Madalena Sobral. E em 1999, na novela Suave e Veneno, no personagem de Clarice. E em 2001 fez A Padoeira, no personagem de Blanca. Em 2004, fez a novela Chocolate com Pimenta, no personagem da Doutora Sofia. Em 2004, fez a novela Escravizaura, no personagem de Rosa Cunha. E em 2005, na novela Prova de Amor, fez o personagem da Detetive Diana. E em 2007, fez a novela Luz do Sol, no personagem de Eliana. Em 2009, fez Poder Paralela, no personagem de Janaína, a Nina. E de 2014 a 2015, fez Malhação, no personagem de Delma Ramos. E em 2021, na Record, fez a novela Gênese Vila.